Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pessoal, nunca desista no propósito que Deus fez para você. Deus colocou esse sonho na sua vida? Segue em frente. Não importa se o diabo vem com os atrasos dele, não importa que o diabo venha com picuinhas dele, segue em frente, olha para frente, levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo. Deus não vai te desamparar, pessoal. Deus não vai te desamparar. Olha para frente. Se a coisa está difícil, luta. Coloca mais força, porque Deus ama aquele que vai com tudo. Não importa a sua situação. Ah, obreiro, mas a situação está complicada. Não está complicada, não. Você está vivo. Você tem chance ainda. Você tem chance para vencer essa situação. Tem chance para vencer essa luta. Eu te falo, não desiste. Porque desistir é saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes. Quem vai desistir, dá desculpa. Mas se você tem Deus, você não vai dar desculpa. O Senhor Jesus teve tudo para desistir. Mas Ele não desistiu. Porque Ele sabia que foi por você, que foi por mim que Ele venceu na cruz. Ele derrotou Satanás na cruz. Então, olha para Deus. Olha para Deus e vá em frente. E não desiste. Porque Deus é com você. Deus é contigo. Ele falou para José, ser forte e corajoso. E hoje Ele fala para você, seja forte e seja corajoso. Não desiste, que eu sou contigo. Tá bom? Então, Deus abençoe você e até lá.